Em São Vicente, as obras de construção do terminal de cruzeiros arrancam em março com a desjudicação da empreitada, uma das maiores obras públicas dos últimos anos realizadas no país, que deverá receber anualmente 200 mil turistas de cruzeiros. A garantia é do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva. A pró-empresa pretende reunir-se com os empresários e empreendedores da Ilha Brava numa sessão de esclarecimentos e apresentação dos programas disponíveis para apoiar os empresários em situação de risco, principalmente nesta época da pandemia. Financiado pelo Fundo do Turismo, o Centro de Saúde de Cova Figueira, na Ilha do Fogo, recebe uma ambulância nova equipada e preparada para a realidade local. Na Ilha de Santo Antal, nove associações terminaram uma formação em agricultura e receberam materiais que lhes facilitara na implementação das técnicas recebidas. Em Santiago, o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento disse que a organização quer cumprir o plano de atividades para este ano, apesar das inúmeras restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Someone 6018 A Kararar Arena A Kararar cuz cumprir o plano de atividades para a realidade localmente a Avenida Comfort A Quia-H灘 A A A M